Diário de uma obra, a Sala VIP do Restaurante ao Negro, que fica na 413 Norte. Depois de conversar com o mestre de obras, foi a vez dos proprietários darem uma olhadinha. Confira você também! O Restaurante ao Negro da 413 Norte, que oferece com muito carinho para o programa Tendências e Negócios, o quadro Almoço e Conosco, vai inovar em fevereiro. Quem vai falar sobre isso é o diretor comercial do estabelecimento, José Paulo Júnior. É isso? É isso. Nós pensamos em criar essa Sala VIP, um espaço reservado para confraternizações, para reuniões de empresa, para... Empresários. Para empresários que possam ficar mais à vontade sem ter o tumulto e o barulho do restaurante do dia a dia. O restaurante fica bastante cheio, a gente vê isso, quer dizer, vai ser um espaço completamente reservado para um encontro de negócios, algo assim? Isso. Eu vou ter ali à frente uma televisão de 32 polegadas, eu vou colocar algumas mesas aqui no espaço de 30 lugares, mais ou menos, e para que a gente possa estar passando alguma... Quero fazer uma apresentação de uma empresa, um projeto novo, enfim... Dá para trabalhar aqui? Dá para trabalhar tudo aqui, direitinho. Agora com televisão também dá para assistir Copa do Mundo, Copa das Confederações? Copa do Mundo, Ultimate Fighting, que agora virou moda, e todo mundo fica perguntando sobre isso, perguntando para a gente sobre isso, sobre a televisão, sobre como é que vai ter. Vamos dar para fazer festas, se quiser fazer um aniversário reservado, eu vou ter um sonho independente do restaurante, com a música que vocês quiserem ouvir, o cliente que precisar ouvir, a gente vai estar fazendo completamente independente, separado do restaurante. Agora, Júnior, eu vejo que é um ambiente sofisticado e rústico ao mesmo tempo, o Brasil estava precisando disso. Como é que faz para contactar? Quando as pessoas vão poder contar com essa sala, esse espaço bacana? A partir de fevereiro agora, a primeira quinzena de fevereiro, já vai estar tudo pronto, já vai estar tudo finalizado. Tem algumas coisas que faltam ser terminadas ainda, uma porta de vidro ali, para poder ficar completamente reservado, um outro ar-condicionado mais atrás, algumas peças de madeira que faltam ser colocadas. E a primeira quinzena de fevereiro já vai estar funcionando. Agora, Júnior, o que parece para a gente, é que a gente faz um diário de uma obra com muito carinho aqui para vocês, é que a obra é complicada, não é? É uma obra complicada, é um espaço de 30 metros quadrados que tem dois meses de obra e não terminou ainda, porque a Brasília para no final de ano. E como a gente começou essa obra em dezembro, resolveu começar em dezembro e realmente não tem como terminar antes, porque nada tem pronto, tudo que tem que mandar fazer e isso vai esticando os prazos. Pois é, mas está valendo a pena, dá para ver que está valendo a pena. Então, Júnior, as pessoas podem ligar aqui e ir para o website, como é que é? Ferreiro, 341-8775 e já fazer sua reserva para o novo espaço. Então, você que está assistindo e gosta de bons negócios, de um ambiente equentado, privacidade e bons serviços, esse é o novo espaço para empresário em Brasília. Fique ligado no nosso diário de obra do El Negro, no programa Tendência de Negócios e El Negro. Bom business e uma boa gastronomia, né, Júnior? Bem-vindo, bem-vindo, obrigada. 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 Obrigado.